Andar O tempo todo Fico feito todo Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Esse aperto Aumenta o meu desejo Que eu não vejo A hora de poder lhe falar Por isso eu vou Na casa dela Ai, ai Falar do meu amor Pra ela vai Tá me esperando Na janela, ai Ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou Na casa dela Ai, ai Falar do meu amor Pra ela vai Tá me esperando Na janela, ai Não sei se vou Me segurar